Alô, nação corintiana É um sentimento que ultrapassa os limites da razão É adoração, é uma paixão que alimenta meu pobre coração Poró, 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 olheu lá, eu vou gritar Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Poró, 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 olheu lá, eu vou gritar Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Todo poderoso de mal Todo poderoso de mal Todo poderoso de mal Todo poderoso de mal É muita emoção, não dá pra segurar de mal Não dá pra segurar nem controlar a emoção O estádio vai tremer, explode coração Teu time vai entrar, hoje hoje se cruzam pelo ar É a fiel que não se cansa de votar Me dê a mão, me abraça Dorícias é mais que religião É o sentimento que ultrapassa Os limites da razão É a adoração É uma paixão que alimenta meu pobre coração Doró, popó, olhei, olá Eu vou gritar Sou torcedor Eu sou a cara, sou a parra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Doró, popó, olhei, olá Doró, olhei, olá Eu vou gritar Sou torcedor Eu sou a cara, sou a parra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Todo poderoso de mão Todo poderoso de mão Todo poderoso de mão Oh 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 Corinthians